Bom, amigos, vamos a mais uma questão número 15 da prova da AFA de 2018. Ele diz assim, a figura 1, abaixo, representa um arranjo experimental para a obtenção do espectro de emissão de luz emitida por uma lâmpada de gás hidrogênio. Você repare que a luz da lâmpada de gás hidrogênio, ela entra aqui, na verdade, nesse anteparo, por uma fenda. A luz branca, por isso ela está se decompondo nesse prisma. Reparem que eu fiz aqui um desenho basicamente ilustrativo. É a luz branca se decompondo em vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. São sete cores, certo? São as cores do arco-íris. O famoso pintando o sete. Como é que elas se dividem? Bom, é básico. A frequência da luz vermelha é a que tem menor frequência, senhores. Todas as outras vêm nessa ordem, certo? Até chegar à frequência da luz violeta, que é a que tem maior frequência. Ok? Então, que fique bem claro para os senhores que todas as luzes estão aqui, exatamente nessa ordem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Reparem que ele só coloca quatro cores aqui nesse anteparo, que é o vermelho, o azul, o anil e o violeta. Logo, a frequência do violeta, senhores, é a que tem a maior frequência, a do anil vem depois, a do azul vem depois, a do vermelho vem depois. Se você quiser colocar isso em ordem, a frequência do vermelho é menor do que a frequência do azul, que é menor que a frequência do anil, que é menor do que a frequência do violeta. Certo? São essas cores em ordem. Ok, amigos? Então, está aqui. Ao passar pelo prisma, a luz divide-se em quatro feixes de cores distintas, violeta, azul, anil, azul e violeta. Projetando-se esses feixes em um anteparo, eles ficam espalhados como ilustrado na figura 1. É a famosa decomposição. Certo? Considere agora a figura 2, que ilustra esquematicamente alguns níveis de energia do átomo de hidrogênio, onde as setas 1, 2, 3 e 4 mostram as transições possíveis para esse átomo. Certo? Relacionando as informações contidas na figura 2 com as cores da luz emitida pela lâmpada de gás de hidrogênio, mostrada na figura 1, é correto afirmar que a cor anil corresponde à transição. Bom, senhores, nós sabemos que a energia do fóton está diretamente relacionada à sua frequência. Ou seja, a energia é igual a Hf. Ok? É a física moderna, né, gente? Onde esse H é o que nós chamamos de constante de Planck. A constante de Planck, ela tem um valor, né? Já que ela é uma constante, né, senhores? Esse H, ele vale 6,63 aproximadamente, né? É 2,6, alguma coisa. Então, coloquei 2,63. E dependendo da frequência, lógico, nós podemos calcular essa energia. Bom, não é muito difícil a gente entender que a luz violeta é a que tem maior frequência. Logo, vai ter maior energia. Depois o anil, depois o azul, depois o vermelho. Sendo assim, se a gente colocar isso aqui em ordem, a energia da luz violeta será maior do que a energia da luz anil projetada, maior do que a energia da luz azul, maior que a energia da luz vermelha. Certo? E ele pergunta pra você o seguinte na questão. É correto afirmar que a cor anil, opa, a cor o quê? Anil, senhores? Então, ele tá falando daquela que vem depois do azul aqui, ó. Certo? Essa corzinha aqui, senhores, é lógico, vai ser a segunda no nível de... A segunda no nível de quê? De energia, certo? E se ela vai ser a segunda no nível de energia, vem depois da violeta, senhores, é lógico que é aquela que vai ter a segunda maior quantidade de energia. Ou seja, é aquela que vai pular do nível 4 pro nível 1. Certo? Então, eu já sei qual é, na verdade, na figura o que corresponde a essa transição. Ou seja, é a letra B. Senhores, é o 2, né? O nível 2. Então, gabarito, senhores, B de bola. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.